Olá galerinha, sorrisos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, assim como vocês viram no vídeo anterior, o prometido, hoje eu vim mostrar, a gente vai ver os recebidos que eu ganhei lá no evento da Wow Box, lá em São Paulo. Se você caiu de paraquedas por aqui, não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar linkado por aqui nos cards e aqui na descrição do vídeo, ou é só assistir meu vídeo anterior, aqui no canal, eu fui convidada para um evento de influenciadores lá em São Paulo, pela Wow Box e a Wow Team. E eu recebi um baita de recebido, olha só, tá enorme e super pesada, recebidos das marcas, né, que tinham lá, que estavam presentes no dia do evento. Ah, tô muito animada, então vamos ver. Mas antes disso, já vem me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, estou todos os dias por lá interagindo com vocês em tempo real. Vem me acompanhar também no TikTok, que lá tem muitos conteúdos muito legais também. E é claro, já viu-se o botão aqui de se inscrever tá vermelho? Já clica nele pra ele ficar branco ou cinza, tá bom? Agora chega de papo e vamos pro vídeo. Eu recebi no final do evento essas duas bolsas, deixa eu mostrar pra vocês. Recebi essa bolsa maior aqui, ó, da Wow Box, né, que os produtinhos recebidos, a gente já vai ver. E recebi essa parte aqui da Wow Beauty. Agora vamos abrir. Vou começar, então, pela essa bolsinha aqui, ó, que é a parte da Beauty, o Wow, que também faz parte da All Box. Ai, que fofinho! Olha só! Uma máscara detox de agila verde. Ela não repuxa, a maioria das máscaras de agila repuxa, e essa daqui não é pra repuxar. A minha é um lilás, muito lindo. Vamos ver a textura? Eu gosto de ver a textura dos produtos. Ó, hum, cheirosa. Veio junto essa necessaire. Ai, que linda! Olha como ela é por dentro. Olha que linda o material dela, bom. Muito obrigada, Beauty, Wow! Ah, olha que tem aqui a minha pulseirinha do evento e o passaporte. A gente chegava no evento, aí aqui o nome das marcas, aí cada estande que a gente passava da marca, eles carimbavam. Ai, que lindo! Ai, gente, foi nem esquecido. Vocês precisam assistir o vídeo anterior, que tá demais. Eu gravei a viagem de avião, enfim. Vamos continuar com os recebidos. Tô sem palavras. Agora, vamos começar com essa daqui. Olha só, eu conheci eles também lá no evento, a caruna kombucha. Eles são, olha, veio uma cartinha aqui, eles são uma bebida probiótica, refrescante que potencializa a saúde e promove bem-estar. É tipo um chá, sabe? Como se fosse um chá gelado. Olha que demais! E essa arte aqui, esses desenhos, foi feito por um artista que tava lá no dia do evento também, que foi feito à mão exclusivo para o evento. Eu recebi o sabor mate e guaraná. Eu experimentei lá no evento, parece um suco, assim, sabe? Pra vocês aí que gostam de coisas naturais. Ela faz tipo uma limpeza ali no corpo, eu achei muito legal. Muito obrigada, carona kombucha. Próximo recebido é da Clasmy Cosmetics. Eu recebi deles, é um lápis para olhos. Em gel, lápis para olhos em gel preto. Vamos ver. Preto. Olha que demais! Recebi também essa esponjinha, mini black sponge, antifungal. Olha que demais! Eu conheci a Clasmy lá no evento também, não conhecia antes. E essa esponjinha é o lançamento deles. Muito obrigada! Próximo recebido. Ai que fofura! Da Makery. Não esquece que se fala, Makery. Da Makery. Olha que demais! A ideia deles é tipo de maquiagem gourmet. No evento, o stand deles estava muito lindo. Muito cor de rosa. Um stand assim que lembrava doce, comida. Eu achei demais. As maquiagens deles. Olha que fofinho! Que fofura! Olha! Veio um pirulito. Pirulito é comestível. E veio... Ai que bonitinha a embalagem! Uma máscara para cílios incolor! Muito obrigada! Próximo recebido é... A água fós. Não é que eu cheguei no evento? Eu pensei assim, nossa! Uma água, né? Ai que lindo o quadro! Olha! A vida de quem se atreve a viver. Muito minha cara essa... Essa frase. Podendo até diminuir a velocidade do envelhecimento. Eu assisti o vídeo anterior, essa experiência de como a água fós reage dentro do nosso nosso organismo. E mais uma coisa que ele falou. Que dá para usar como demaquilante também. Dá para esquentar um pouco ela e usar como demaquilante que ela funciona muito bem. Muito obrigada, água fós. E pode deixar que eu vou usar como demaquilante. Já me acompanha lá no meu Instagram para ficar enjoando porque eu vou usar. Próximo recebido é... A Vita Derme. Veio um álcool em gel 70. Tem um cheirinho cítrico. Ó. De aloe vera e glicerina. Máscara de ouro! Gente, olha que lindo! Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Deixa o like no vídeo. Aproveita, já deixa o like no vídeo. Se não depois você esquece, como nada. Ai, que delícia, gente. Outros deles também. A gente para o próximo recebido, que é da Doze. Ó. Essa necessaire aqui, ó. De algodão. Deixa eu abrir para vocês verem. Olha. Muito obrigada, Doze. Próximo recebido da Corês. Corês, gente, vocês têm noção que a gente tem um recebido da Corês vencido na vida? Meu Deus! Provavelmente você já ouviu falar, sua mãe, sua avó, vocês devem conhecer. A Corês, eu já tinha recebido um produto deles em uma das minhas boxes. E fala aí, inbox da Wallbox, vou deixar aqui linkado por aqui, como que você assina, o passo a passo. O que é a Wallbox, né? Que eu fui no evento deles, conheci as marcas e tudo mais. Todos os produtos que vocês estão vendo aqui, vocês podem receber nas suas boxes, tá? Eu vou deixar o link aqui do vídeo para vocês assistirem, que já está aqui no meu canal no YouTube. Para vocês irem lá, conhecerem, entender como que é. Eles são uma marca grega. Nós estamos internacionais. Vocês têm noção disso? Os produtos deles são muito bons. Um dos produtos bem conhecidos deles é aquele sabonete em barra, sabe? Que tem, parece que os pedaços das frutas, tem um cheiro que é tudo natural. Recebi esse hidratante aqui de amêndoa e cereja, gente. Vou mostrar a textura para vocês. Um cheiro tão, tão bom. E recebi também time hidratante para as mãos de flor de oliveira. Muito obrigada, Corez. Muito, muito obrigada mesmo. Gente, que honra para mim receber os produtos da Corez. Me sinto lisa, onjeada. Mãe, amém. O próximo recebido é esse Livim da BRQ. A BRQ, eu conheci também eles lá no evento, né? Eles têm produtos voltados aqui para o cabelo. Olha esse que eu recebi. Controle de frizz, proteção térmica. Hum, deixa eu mostrar a textura para vocês. Conseguem ver? Tipo leitoso. Muito obrigada, BRQ. Próximo recebido aqui, a M Blue da The Skin Soul. Vamos ver a textura desse primer. Ó. Primer, né? De passar antes ali da maquiagem. Gente, é muito cheiroso. Muito obrigada, Tens, quem sou? O próximo recebido é da Colos. A Colos, eu já tinha ouvido falar. E provavelmente vocês já ouviram falar também. Recebi esse batom aqui, ó. Cor Crayon. Ou Crayon, enfim. 602. Olha, ó. Hum, cheiroso, ó. Batom embala. Olha. Vocês conseguem ver? Tá escrito Colos. Tá gravado. Olha a cor. Eu que sou a louca do batom, né? Usarei muito. Muito obrigada. Próximo recebido é da Brás Cash. Olha quanta coisa que eu recebi deles. Brás Cash eu conheci também lá no evento. produtos naturais. É uma marca brasileira. Recebi esse primer em gel, matificante. Esse gel normalizador de pele. Gel hidratante suavizante. Reduz o desconforto da pele. Recebi também creme de hidratação intensiva para pele extremamente ressecada. Tipo pra cotovelo, os pés. Recebi também spray capilar. Efeito liso. E veio também a versão pop. Que eles têm o tamanho normal para você deixar na sua penteadeira, né? Usar no seu dia a dia. E um para viagem, para deixar na sua bolsa, na sua necessaire. E eu fiquei curiosa porque a representante falou desse primer aqui em gel no dia do evento. Que sabe quando a maquiagem está oleosa, vê se já está o dia inteiro ou algo assim? Ela diz que se passar esse primer aqui em cima da maquiagem, a maquiagem volta a ficar sequinha e a oleosidade sai. Muito obrigada, Brás Cash, pelos produtos. O próximo recebido é... Gente, esse recebido aqui. E eu estou me sentindo... Sabe aquelas madame, aquelas mulher rica, milionária? Eu estou me sentindo assim. Vocês vão entender o porquê agora. É da Braé. Braé, eles são uma marca americana lá nos Estados Unidos. E eu conheci também no evento. Olha só o que eu recebi. Esse é cero noturno, que é o Beauty Sleep. Olha que gente. De vidro. Ele é spray, ó. Que a gente passa no cabelo antes de dormir. E junto com esse cero, olha só o que veio. Gente, esse aqui é muito cara de rica. Uma máscara de dormir. Uma venda para os olhos. De cetim, olha. Muito obrigada, Braé. E vamos para o último. Ó. O último recebido, mas não menos importante. A Lacre 21. Gente, eu não estou acreditando que eu venho receber da Lacre 21. Uma marca que eu admiro demais. Vocês já vão entender o porquê. Eles têm uma identidade de embalagens fofinhas. De maquiagem. Recebi esse sabonete líquido. Extrato de algas marinhas. Ó. Ele é um azul bem clarinho. Recebi esse pigmento líquido. Da BT21. Que é tipo aquele negócio de BTS. Coisa de K-pop. Enfim, ó. Esse aqui é a cor Blue Belly Cake. Tipo uma sombra líquida. Olha. Eu também, ó. Esse iluminador. O iluminador é golden. É um iluminador solto. E o brilho. Vou passar um pouco aqui, ó. Do brilho. Olha que linda. Até para usar como sombra. Recebi, ó. Esse lápis delinhador para os olhos preto. Esse lip oil. Também da coleção, ó. Da BT21. De mel. Que é para hidratar e tudo mais, né. Daquele brilho. É mais sendo de mel? Vou usar muito. Recebi também, ó. O último aqui do pacotinho. Que linda aqui a embalagem. Esse quarteto de sombras. Olha essas cores. Duas mate. Duas cintilante. Muito obrigada, Lacre21. Tô sem palavra. E esses foram os recebidos do evento. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Abraço. Beijos. Tchau. Deixa o like. Se inscreva no canal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto